A UFSM vai eleger as 10 mulheres que marcaram a história do Centro de Ciências Sociais e Humanas. A eleição é aberta ao público e faz parte das comemorações dos 40 anos do CCSH. É possível votar até o dia 25 de fevereiro na página do Centro. Os resultados serão divulgados em uma exposição no hall do prédio 74C no campus a partir do dia 5 de março. Thais Mejer, repórter TV Campus.